Nesta cidade palco de batalhas entre o Islão e o mundo cristão, escreveu-se em tempos a história de Portugal. Hoje também se constrói o futuro da contabilidade. 5 mil alunos frequentam a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria com o objetivo de fazerem dos números a sua vida. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas deu uma ajuda nessa matéria na Conferência sobre a Fiscalidade e Contabilidade que decorreu naquela instituição, numa parceria com a STG. Na abertura dos trabalhos, perante uma plateia repleta de estudantes e profissionais, Domingos de Azevedo lembrou que ser contabilista é muito mais do que fazer contas. Aquele conceito de que a contabilidade era uma coisa muito simples, que era apenas uma coisa em que os profissionais somavam e subtraíam, em que se cria um contabilista para preencher os papéis para o fisco, esse conceito começa a fazer parte do passado, não pode fazer parte do léxico de uma profissão com a responsabilidade como a nossa e nem pode naturalmente estar no conceito de quando nas escolas se ensina a contabilidade. A responsabilidade de um contabilista, que nós aqui em Portugal chamamos o técnico oficial de contas, é uma responsabilidade enorme, não só no aspecto funcional, mas também e fundamentalmente no aspecto de proatividade, da estabilidade social e do desenvolvimento das próprias sociedades. Apesar da atual crise, o Presidente do Instituto Politécnico de Leiria sublinhou que o curso de contabilidade desta escola tem bons níveis de empregabilidade. Nesta região onde estamos, a região de Leiria e o Oeste, é uma região bastante empreendedora, com um tecido empresarial muito forte, muito exportador, muito ligado ao exterior. Isso acaba por fazer também de nós uma instituição diferente e acaba por fazer com que os nossos estudantes tenham também oportunidades que também são elas diferentes, porque efetivamente nós estamos, felizmente hoje estamos numa... As empresas estão a crescer, estão a exportar cada vez mais e portanto as necessidades de pessoas qualificadas e de pessoas altamente qualificadas têm vindo a crescer. E há algumas áreas de formação onde o que existe, honestamente, é a falta de mão de obra qualificada. Pedro Martim, o Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, destacou a importância desta conferência para a instituição. Estas iniciativas, na minha perspectiva, são muito importantes. E são muito importantes porque juntam os profissionais, especialistas das áreas da contabilidade e fiscalidade com os estudantes. Ou seja, o que quer dizer que se faz uma boa interligação entre a academia e os nossos estudantes e o mundo empresarial. Entre os finalistas de contabilidade, o dia foi de aprendizagem e de perspectivar o futuro. Eu acho que o importante da nossa área é ter conhecimento prático. Então acho que tenho a intenção de, no final do curso, através dos estágios extracurriculares, ou mesmo através de um estágio, conseguir ganhar uma experiência e depois, possível, ir tentar entrar na ordem dos técnicos oficiais de público. De quais são as suas perspectivas agora que está prestes a terminar o curso? Eu estava a pensar em iniciar um estágio profissional durante o ano para me ir habituando a trabalhar nas empresas e depois, então, talvez fazer o exame da ordem. Não tentar já entrar na ordem, tentar primeiro trabalhar na área, num gabinete de contabilidade, qualquer coisa, para tentar, inicialmente, para perceber como é que funciona realmente o mundo de um técnico. Depois, possivelmente, sim, entrar na ordem. As vozes do futuro da contabilidade, jovens que querem fazer das contas a vida, mas que alcançam ir mais além do que os números.